Se você vive no Brasil, o Jeep Renegade é o SUV perfeito para você. Agora, se você vive em Metrópolis, também. Aqui cabe em qualquer lugar. Em Metrópolis passa por qualquer obstáculo. Ninguém compete com ele. E isso vale para Metrópolis também. Combina com a arquitetura da cidade. Sobrevive a arquitetura de Metrópolis. Não tem medo de fogo, nem de explosões. Faça um test drive na concessionária mais perto. Porque em Metrópolis vai ser bem mais difícil. Assista Batman vs Superman, a origem da justiça.